Música E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no OMS2 E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui no mapa Floripa Fictício 2021 E hoje, estamos aqui com a empresa Camboriú Transporte e Turismo, a CTT No Marco Palutron em 2007, né? Montado sobre o chassi Volkswagen 1730 EOD Euro 5, Euro 5 não, Euro 3 De 3 portas, né? Aqui com a pintura magnífica da CTT Beleza? Skin foi feita aí pelo grupo Skins Cariocas, tá? Lucas Tacom, eu acho que é assim que se pronuncia, né? O Brother Zawank fez aí Então, pra você aí que quer baixar essa skin Você vai lá no grupo do Facebook da Skins Cariocas, beleza? Parceiro aqui do canal Então, é isso aí Esse aqui é o carro de matrícula 2300 da CTT Vamos lá embarcar aqui o pessoal, então Estamos aqui na região do Jardim Dora Operada pela Biguaçu Mas, como, né? Biguaçu fica um pouco pro norte ali de Florianópolis, né? No litoral Como não tem Camboriú, né? Não tem Balneário Camboriú Vamos nessa aqui mesmo Vamos lá então A CTT tem como garagem sede lá em Itajaí Beleza? Mas opera aí em linhas metropolitanas e linhas urbanas, se eu não me engano Agora que eu vi que tá meio bugado aqui, ó E linhas urbanas de Balneário Camboriú, né? Faz linhas intermunicipal, né? Entre Itajaí e Balneário Camboriú, né? O pessoal fala que opera como extra, né? Não sei se é isso aí mesmo É... Opera como extra da aviação praiana, né? Bom, não sei, né? Quem tiver aí na descrição Ou quem tiver informações aí, deixa aí, né? Nos comentários aí A respeito Deixa eu colocar o nosso horário aqui Vamos tá saindo aqui uns 11h35 Horário local Esse aqui é o Torino 2007 Padrão Recife Do Luzeno Júnior O link vai tá na descrição, tá? E também no mapa Floripa na sua última versão Então, vamos lá Vamos iniciar a nossa rota aqui Deixa eu só ajeitar aqui Linha com aproximadamente 30 minutos, né? Então, vamos lá Pra quem vai ficar com a gente aí Uma boa viagem, senhores Já vou deixando aí o meu forte abraço, pessoal Lá da cidade de Itajaí E também De Balneário Camboriú Tranquilo? Pessoal aí, né? De Santa Catarina, né? Todas as cidades aí Do estado de Santa Catarina O meu forte abraço e um salve pra vocês Deixa eu pegar aqui o Cambrunho 27 Pra gente dar prosseguimento da viagem Se acomoda, hein? Que a gente vai Ter uma viagem um pouco longa, né? Ah, vamos nessa aí Vamos Vamos Tentar aí, né? Bom, aqui no Floripa Fictício Tem a região de Balneário Camboriú, né? Só que é só a parte dali da rodoviária, né? Então, não temos muito Muito trajeto ali pra aquela área, né? Pra aquela cidade Temos até linhas rodoviárias, né? Pra lá também, né? De Florianópolis Pra Balneário Camboriú Lá tem bastante conexão Também, né? Mas é isso aí, então, senhores Poxa, não tô fazendo nada, parceiro Como não tem, né? Uma linha que possa representar A melhor possível A CTT, né? A Cavaleiro Transporte e Turismo A gente vai aqui nessa linha de Biguaçu, né? Que fica um pouco mais pra região ali Distante de Florianópolis Um pouco próximo Quer dizer, é a região mais próxima, né? Do litoral ali E as praias aqui, ó Só firmeira Espero que vocês curtam aí Tenham curtido aí A nossa série de vídeos aí Das empresas Das cidades aí Do estado de Santa Catarina, né? Bonita essa pintura Então vamos nessa aí Deu uma lagada Já iniciamos a rota, né? Mas sempre reforço Não esqueça de deixar seu like Pra fortalecer o canal Me ajudar, né? E também Deixa seu comentário aqui embaixo Interagir com nós Tranquilo? Então fiquem à vontade aí Tem ninguém na parada Não passa direto Pisa fundo aqui Caralho, tá na minha frente Dá uma freada brusca Rapidamente Ninguém viu, hein? Tá na minha frente E aí Opa, e aí? Essa empresa aqui É bem bacana Tem Tem uns Svelto 2000 Aí Já sei 1721 Tem Vip1 15190 1418 Tem Urbanus 98 Off 1417 E aí Aqui a garagem da Biguassu E aí? E aí? Bom dia! E aí, beleza? Estamos na área do almoço, né? Vamos chegar aqui então no nosso destino final lá em Noternautica Mas é isso aí então Vamos dar uma voltinha Primeira vez que eu tô gravando aqui com essa empresa, né? Então... Vamos estreá-la, né? Adoro nem... Nunca tinha ouvido falar dessa empresa, cara. Bora, meu filho. Eu quero passar... Então, pra quem vai ficar com a gente é isso, Yunus. Pra quem acompanhou a gente até esse momento, meu muito obrigado aí pela consideração. Então agora vamos ficar aqui com a viagem. Ah tá, não sei que não tinha carregado. Os Yunus estão demorando pra carregar. Olha aí, paisagem bonita, né? Tinha que ser o quê? Santa Catarina. Um litoral. Magnífico. Eu não sei se o grupo ou o dono é o mesmo da Camboriú Transporte e Turismo. Se é o mesmo, né? Da Aviação Praiana. Se a gente tiver informações, deixa nos comentários aí. Olha as vaca aí, ó. Olha os gado. Free Fire. Olha os Free Fire aí, ó. O que é que a gente tem? Deixa se ridosão a Move em frente. Eita, vamos subir um ladeirão ali. Mas fica com a GAMIPLAY então, galera. Que eu já tô indo aí. Tem gente queница hoje em frente. Tô ficando por aqui, fique com o Gameplay aí e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tamo junto. Tô ficando por aqui. 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 Tô ficando. Tô ficando por aqui. 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 Tô ficando. Tô... Tô ficando por aqui. 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 Tô... Tô ficando por aqui. 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 Tô... Tô ficando por aqui. Tô ficando por aqui. Tô ficando por aqui. Tô ficando por aqui.